Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos aqui mais uma vez no meu canal no YouTube, Roberto Rodrigues, Reflexo Terapeuta Podal e também nas outras mídias sociais, você aqui no Instagram também e Facebook e por aí vai. Vamos responder a perguntas da minha audiência de uma pessoa que sofre com fibromialgia, então o tema desta aula é fibromialgia, se você quer aprender definitivamente, de uma forma segura, natural, para eliminar ou pelo menos para atenuar as dores da fibromialgia, acompanhe esse vídeo, eu vou dar dicas preciosas se você quer aprender realmente, de fato, presta atenção nessa aula, essa aula está imperdível, trago aqui uma fala de uma das minhas pessoas que me acompanham aqui nas redes sociais, aqui num grupo meu no WhatsApp, até se você quer participar de algum grupo meu no WhatsApp, na descrição aqui desse vídeo tem links também, tem também o meu telefone, né, o meu WhatsApp particular, se você quer entrar em contato é só me chamar. Eu vou soltar o áudio da pergunta desta pessoa que sofre com fibromialgia, ela vai trazer uma questão, prestem atenção na pergunta dela e depois prestem atenção no que eu vou te ensinar, tá bom? Eu vou soltar e, na sequência, a gente se fala. Vamos lá. Boa tarde, professor Roberto. Eu queria aproveitar a pergunta da Clarinda aí, com relação às pernas. Dora na pernas, só que quando fala em reflexologia pra tratar braços e pernas, normalmente os pontos são mais pra perna no geral, né? Mas quando os pontos são localizados, tipo eu, por exemplo, eu tenho fibromialgia. Fibromialgia. E o meu lado direito todo costuma dar uns pitis de vez em quando. Então, o braço sempre dói, mas só que, não sei se é porque eu já acostumei com a dor, ele parece que dói menos do que a perna. E a perna, a dor é muito localizada, é num ponto X. E o ponto não é na panturrilha, que eu sei aonde se trabalha na panturrilha, e nem é na canela. É do lado direito, no caso do meu corpo, na parte de fora, como se fosse ali no músculo, acho que chama soléu, mais ou menos por ali. No meio da perna, normalmente no meridiano, que vem do terceiro dedo, que vai vindo assim, dá uma volta do lado, assim, de fora da perna, e chega até o joelho. Mas é uma dor interna muito grande, muito forte, e eu sinto que não é só muscular, ou que não é no músculo. Eu sinto que não é no osso, eu sei que ali no meio, pode ser nervo, pode ser alguma coisa, ou os três juntos, pode ser qualquer coisa. Mas é uma dor que, às vezes, está quente, às vezes, está só pulsando, às vezes, é aquela dor que parece que lateja e vai esticando para frente, para trás. É uma dor bem localizada. E, às vezes, eu tento fazer no meu pé, na parte que vai, nessa parte toda que você mostrou aí, que vem braço, perna e tal. Mas o que dói mais, quando eu ponho nos meus pontos, é na parte que está localizada no braço. Mas o que está doendo é a perna, e o da perna não dói. O ponto da perna não dói. Dói o anterior. Esse, exatamente, que você mostrou aí para a Clarinda, é que dói no meu. Que fica, assim, extremamente dolorido. Não é a parte da perna. E eu não consigo localizar onde fica a dor da perna. O que quer dizer que, talvez, trabalhando em um outro ponto reflexo, pode ser que funcione. Só que eu não sei aonde fica o ponto reflexo, especificamente de alguns lugares da perna, de alguns lugares do braço, se é só nessa região aí mesmo. Entendeu? Se tem algum outro ponto que a gente possa pegar, que possa atingir essa parte. Se você puder me responder, eu agradeço muito. Porque já tem muito tempo que eu estou querendo fazer essa pergunta. Mas, tentando ver um jeito de explicar melhor, né? Para a coisa. Mas, quando a Clarinda fez, aí ficou mais fácil para mim aqui. Se o senhor puder me responder, muito obrigada, viu? Boa tarde para vocês. Viram, né, pessoal? Obrigado, Zélia, da pergunta, né? Trouxe uma pergunta bastante interessante. Que é uma pergunta clássica, tá? Eu, como eu sou especialista em fibromialgia, esse relato que a Zélia traz é um relato clássico, clássico, de muitos fibromiálgicos. Às vezes, no caso, ela relata que para ela a coisa pega mais na perna, joelho e tal. Ombro, braço, pega bastante nessa região. É, mas quando... Ó, é um recado para você, reflexo terapeuta, é um recado para você que quer aprender. Se você quer aprender a lidar com fibromialgia, presta atenção. Presta atenção. Por quê? Porque o nosso cliente, quando chega com o quadro de fibromialgia... Vamos colocar aqui de uma forma geral. Independente, independente do local do corpo, onde a dor é mais pulsante, independente do local onde a dor pega mais, tem gente que pega mais a cabeça. Tem gente que dá muita enxaqueca. Tem gente que dá muita dor de estômago. Tem cliente que dá muita dor na perna ou no ombro. Enfim, mas é um quadro... Preste atenção. Preste atenção. Para vocês aprenderem. Aprenda a ouvir o cliente. Está vendo? Eu coloquei o áudio para vocês aqui. Aprenda a ouvir o cliente. Tá? Ouça o cliente. Primeiro tratamento. Primeira sessão. O que você deve fazer, terapeuta? Você deve primeiro atender essa necessidade emergencial do seu cliente. Qual é a necessidade emergencial da nossa cliente? É trabalhar essa parte de ombro, perna, joelho. Essa lateral. No caso, ela fala da lateral do lado direito. Lado direito, viu? Esse aqui. Lado direito. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer um atendimento emergencial. Um atendimento físico. Para aliviar essa dor física. Você vai trabalhar bastante. Melhor, dar mais atenção. Não é ficar o tempo todo. Cadê o meu pé direito? O pé direito está aqui. Não é ficar o tempo todo trabalhando só essa região. Não é para ficar o tempo todo trabalhando só esta região. Deixa eu pegar o apalpador aqui. Não é para ficar o tempo todo só trabalhando aqui. Você precisa trabalhar o pé inteiro. Inteiro. E dar mais atenção nessa lateral. Tá? Fazer toda a angulação dessa lateral. Porque essa lateral daqui da raiz do dedinho até aqui embaixo é a nossa lateral do corpo. É o ombro. Imagina o seu ombro colado. O seu braço colado ao corpo. Desce ombro, braço, antebraço, mão, perna. E chega até aqui embaixo no joelho. Então você trabalhando bem toda esta lateral do pé. Lateral aqui do lado do dedinho. Né? Todos os ângulos. Fazendo em todos os ângulos. Você vai atender a essa necessidade física do seu cliente. Dessa dor física. A dor vai embora 100% nessa hora? Não. Você não vai controlar. Você não vai conseguir. Às vezes consegue. Só de fazer isso. Liberar a dor 100% do ponto. Às vezes. Mas não vai acontecer isso sempre. Tá? Ou seja. Você fez um atendimento emergencial. Para aliviar essa dor. Aliviar essa tensão. Neste local. Legal? Fez a parte física. O relógio andou. Sessão acabou. Cliente. Você precisa continuar a fazer terapia. Precisa voltar a próxima semana. Por quê? Porque a gente precisa avançar. E avançar é trabalhar questões emocionais. Porque eu, como eu tenho, entendo a questão da fibromialgia, entendo e tenho conseguido aliviar as dores dos meus clientes, das minhas clientes. De veras fibromialgia é quase 100% mulher. Público feminino. Público feminino. Então, a gente entende. A gente vai buscar com jeito, com respeito, com carinho ao seu cliente. Com carinho à sua cliente. Em buscar lá o núcleo. Porque aqui dentro tem algo onde... Sabe uma fabricazinha, uma fabricazinha de dor. Essa fabricazinha de dor é um núcleo que está lá, enroscado aqui dentro de algum tempo atrás. De algum tempo atrás. Esse algum tempo atrás pode ser um ano, dois anos, 20 anos. Tenho clientes aqui que chegam aqui com 20 anos de dor. E saem daqui resolvidas. Aliviadas da dor. Muitas delas em 100%. Então, é isso. Primeira sessão. Você vai atender a parte emergencial. Essa coisa pontual que dói. Mas, se não fizer o tratamento buscando a parte emocional, esse resultado de alívio de dor vai melhorando, pois ele cai de novo. Cai de novo. Se o cliente não continuar a fazer terapia, o resultado do alívio da dor não vai durar muito tempo. Daqui a pouco a dor vai cair. Vai dar dor de novo. Então, terapeuta, você precisa trabalhar o seu cliente duas, três, quatro sessões e avançar. Tem cliente que com apenas duas sessões já se resolve. Entende qual é o recado que a gente passa e leva a vida normal. Tem a questão da fibromialgia resolvida. Às vezes fica lá uma sobrinha de 10, 20% de dor. Mas, pô, para quem tinha uma dor tal, teve o alívio de dor de 80%, de 90%, Essa sobrinha, esse incomodozinho de 10%, ele acaba levando para a vida e dá sequência. Entendeu? Mas, para ter um atendimento, para ter um resultado top, chegando próximo ou até atingido o 100%, Precisa dar sequência no tratamento. Precisa fazer a parte emocional. Se não fizer o atendimento visando a parte emocional, muito provavelmente essas dores vão voltar. Vão voltar. Por quê? Porque o núcleo está lá. A fábrica da dor está lá. Então, você precisa trabalhar esse núcleo da dor. E, na reflexo-terapia, nós temos pontos no pé que trabalham essas partes emocionais. Temos os pontos. Vários pontos no pé. Vários, 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 vários. Deveras. Todos os pontos no pé têm a sua parte emocional. Todos. Todos. Quando você está trabalhando o ombro, o exemplo da nossa colega Zélia. Ela fala que ela tem muita dor na parte lateral do corpo, do lado direito. Dói ombro, dói perna, dói joelho. Essas partes que a gente está trabalhando aqui, quando eu estou trabalhando aqui a parte física, estou também trabalhando a parte emocional do ponto. Sem ela saber, sem estar muito atento, o corpo está trabalhando esta questão emocional. Porém, como não foi feita a abordagem emocional, é isso que eu quero que vocês entendam. Você trabalhou o ponto físico, também mexeu um pouquinho na parte emocional. Mas, como você não adentrou na parte emocional, e eu até digo para vocês, não avance na parte emocional na primeira sessão. Senão, não vai dar bom, vai dar ruim. Vai dar ruim. Você precisa ter um tempo a mais com o seu cliente. Você precisa conversar mais com o seu cliente. Precisa atender aquelas questões da confiança. Lembra aí da confiança? Falo sempre para vocês do capítulo confiança do meu curso. Tem que ter uma coisa muito bem fixa, muito certa. Porque, deixa eu dar um exemplozinho aqui. Você está aqui, seu cliente está aqui. Vocês precisam, no ato terapêutico, vocês precisam ser uno. Precisa criar uma única vontade, um único desejo. De tirar a pessoa desse ponto e trazer para esse ponto. Você não vai conseguir puxar se você não fizer conexão. Entendeu? Você precisa fazer conexão com o seu cliente. E essa conexão você não faz de qualquer jeito. Essa conexão é feita com confiança. O seu cliente precisa sentir que você é capaz. Você é capaz de ajudá-lo. E como o seu cliente vai saber se você é capaz ou não de ajudá-lo? Se você, no primeiro dia de atendimento, fizer um trabalho de excelência. Ou melhor, se você precisa fazer todas as sessões, um trabalho de excelência. Mas o trabalho de excelência da primeira sessão não é ficar fuçando a vida do seu cliente. Não é ficar fuçando. Não é dia. De repente o seu cliente nem quer falar sobre isso. Não é dia. Primeiro dia de terapia, se atente à queixa principal do seu cliente. No caso da Zélia, vou voltar no assunto. Ela não falou que a dor dela é no estômago. Ela não falou que a dor dela é dor de cabeça. Ela não falou N outras coisas. Ela falou que ela tem dor no ombro. Ombro, perna, braço, desce tudo pelo lado direito. Mistura com a panturrilha. Faz uma salada de dor. Então se atente a esse detalhe. Trabalhe essa parte. Conclusão. Final da terapia. O cliente fala, nossa, poxa, estou bem melhor. Nossa, meu ombro melhorou bastante. Minha perna melhorou. Nossa, parece que minha perna não está mais doendo. Só ficou um negocinho. Ou seja, com isso, o seu cliente vai estar mais próximo dessa conexão. E essa conexão, essa confiança, você vai ter ali a partir da segunda, da terceira sessão. Quando o seu cliente estiver com você, aí você leva o seu cliente para onde você quer. Entendeu? Eticamente, né? Você consegue tirar o seu cliente desse ponto e levar para o ponto onde não existe dor. É esse o seu segredo. É essa a sacada. Só que para isso precisa de habilidade. Você precisa ter mais conhecimento. Provavelmente você precisa fazer o curso. Você já fez o curso comigo? Já fez o curso de reflexoterapia podal? Tem a parte física e a parte emocional. São dois módulos. Um módulo complementa o outro. Ah, eu vou fazer só o emocional. Porque eu já sei fazer alguma coisa em reflexologia. Vou fazer só o emocional. Vai fazer, mas não vai ficar muito bom. Por quê? Porque o meu módulo emocional, ele é um complemento do módulo físico. Tem muita coisa que eu falo no módulo emocional que eu falei no físico. Se você pegar só o emocional, você vai ficar boiando. Não vai saber o que eu estou falando. Então você precisa. Ah, mas eu vou consumir só o conteúdo que está aqui no YouTube, que o Roberto explica. Que assim eu vou aprender. Com certeza muita coisa. Você vai aprender. Porque tem muito conteúdo no YouTube. Aqui no YouTube, no Instagram. Tem muito conteúdo. Você vai aprender alguma coisa. Mas você não vai aprender o todo. O todo é o curso. É o passo a passo. Começo, meio, fim. E digo que esse fim não é um fim. É uma continuação. Meu curso começou. Teve uma trajetória. Em algum momento eu fechei o curso. Mas como eu estou fazendo aula sempre para vocês. Sempre dando novas dicas. Vocês precisam continuar aprendendo cada vez mais. Aponho isso na cabeça. No caso aqui da nossa amiga Zélia. Eu vou ajudá-la. Quero muito poder ajudá-la. Esse vídeo vai ajudá-la com certeza. Mas a minha vontade é poder estar com ela. Tete a tete. Tocando no pé dela. Fazendo isso que eu estou sugerindo. Fazendo esse trabalho físico primeiro. Sentindo o seu cliente. Você precisa sentir a energia do seu cliente. Você vai se tornar também um especialista em fibromialgia. Se você começar a sentir o seu cliente. Perceber ele. Perceba a energia dele. Perceba. Porque se a gente for perguntar para a Zélia. Ou para qualquer outro fibromialgico. Ou fibromialgica. Quase 100% mulheres são os que sofrem com fibromialgia. Você vai encontrar um núcleo de dor. Você vai encontrar. Se você não tem habilidade para fazer isso. Não se aventure em fazer isso. Vai dar ruim. Você precisa aprender a escutar o seu cliente. Sentir a emoção do seu cliente. Pessoal. É isso. Eu vou me reservar em não dar mais muitas outras dicas. Porque se a gente for dar dicas aqui muito abertas. De repente alguém quer usar. E não vai usar da forma correta. Ah Roberto. Você poderia dar mais essa dica para a gente. Olha. Porque essa outra dica é um curso inteiro. São horas de aula. São horas. Não é com uma sacada que eu vou passar para você. Que você vai aprender. Você precisa. Você que quer aprender. Você precisa. Fazer o curso passo a passo. Seguir aula por aula. Entender qual é o meu propósito. Qual é o propósito dos meus cursos. Tem muita coisa envolvida nisso. Muita coisa envolvida. Tá. Mexer campo energético do nosso cliente. É algo muito sério. Campo energético. É. Você nunca falou disso. Nessa aula. Pelo menos hoje. Pelo menos hoje. É a primeira vez que eu estou falando de campo energético. Então. Para você avançar. Levar esse alívio de dor para o seu cliente. Você precisa trabalhar o campo energético. Né. Já que fibromialgia. É. Não se. Não. Não dá em exame de sangue. Não dá aquilo. É. Você. É. A coisa está no campo energético. Vibracional. Já falei vibracional com vocês. Primeira vez. Primeira vez que eu falo nesse vídeo. Como que eu vou trabalhar isso. Você precisa fazer o curso. Você precisa entender o seu cliente. Fica essa dica. Venha se você quer. Se você é fibromialgia. Ah. Mas eu não quero fazer o curso para trabalhar. Não tenha problema. Faça o curso para você entender. Para você se entender. Para você se conhecer. Para você saber lidar com essas energias. que estão perambulando você. E você não está sabendo como trabalhar com isso. Como se livrar disso. Então campo energético. Campo vibracional. Tem muito a ver no meu curso. Roberto. Mas isso não tem a ver com reflexologia. É. Mas com reflexoterapia tem. Mas reflexologia. Reflexoterapia. Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Fazer reflexologia. Só reflexologia. É simplesmente trabalhar na dor. No caso não falei da dor. Trabalhar aqui lateral. É trabalhar somente a dor. Reflexoterapia. A gente vai conversar um pouquinho mais com o nosso cliente. Ouvi-lo. Ouvi-la. E trazer aquilo que ele ou que ela trouxe para nós. Trazer para o pé. Dentro do conhecimento que eu coloco nos cursos. Você vai massagear certos pontos no pé. Com certa intensidade. Dar alguns estímulos para o seu cliente. Estimular ele a pensar em algumas coisas diferentes. E aí você vai somar as coisas. Vai somar muita coisa. Lembrando do curso. Também tem lá os cinco elementos. Lembra dos cinco elementos? Nossa, Roberto. Você não falou dos cinco elementos ainda hoje. Então. Olha quanto conhecimento você precisa ter. Para ter essa cereja do bolo. A cereja do bolo do meu curso é você aprender a trabalhar com fibromialgia. Esse é o meu propósito. Trabalhando com fibromialgia. As outras dores. Desculpa o termo. Mas elas se tornam secundárias. Se tornam secundárias. Porque fibromialgia é o top do top das dores. Dói o corpo inteiro. Dói tudo. Tudo, tudo, tudo. Então se você sabe como se livrar do tudo. O que está embaixo fica mais fácil. Ah, estou com uma enxaqueca. Mas eu não tenho fibromialgia. No curso você vai aprender sobre enxaqueca. As meninas aí com cólicas menstruais. Terríveis. Quadros que deixam aí. Perde o dia. Perde a semana. Até tudo voltar ao normal. No curso tem. No curso tem. Mas no curso não fala muito sobre fibromialgia. Fala. Mas tem muitas mulheres que quando estão no período menstrual. Que está ali tudo pegando. Junta com fibromialgia. Meu Deus. Fica terrível. Então no meu curso vai ter tudo. Dor de estômago. Tem tudo lá. Então venha fazer o curso. Se você quer aprender mais. Aprender essa cereja do bolo. Lidar com fibromialgia. Cada cliente que vem aqui no meu espaço terapêutico. Que a gente pode trabalhar. Que o cliente entende a proposta. Ele sai daqui transformado. Ela, que na maioria das vezes são mulheres. Saem daqui transformadas. Dizendo. Porque eu não vim aqui antes. Então venha aqui fazer uma terapia. Ah Roberto. Mas você está em Sorocaba. Eu moro em tal lugar do país. Não tenho como ir. Olha. Eu tenho alunos meus. Esparramados no Brasil inteiro. Passa um. Manda um zap para mim. Roberto. Aqui na minha cidade. Aqui. Aqui no norte. Nordeste. Sul. Sudeste. Tem alguém? Tem alguém. Tem um terapeuta meu. Capacitado. Perto de você. Eu tenho certeza. Tenho certeza. Mesmo assim. Se você quiser vir aqui. Eu atenderei com muito carinho. Muito respeito. E você sairá daqui transformada. Tá? Eu falo transformada. Porque de novo. Fibromiogia é quase 100% mulher. E se for homem também. Vai sair daqui transformado. Obrigado a todos que estiveram aqui. Não pedi para vocês ainda. Dar um likezinho. Um joinha. Deixa um joinha. Né? Gostou do vídeo? Compartilha. Compartilha. Nos cards aqui. Apareceu algumas coisas aqui. Vários cards apareceram. Na tela. Lá embaixo. Nos cantos. Clique nesses cards. E assista esses vídeos. Vão lhe ajudar bastante. Ok? Lembrando. Deixa eu falar um. Deixa eu tomar um agulhinho d'água. Lembrando da água. Que é sempre importante. Os nossos cursos. Eles estão. Eles têm aí o módulo das dores físicas. E tem o módulo das dores emocionais. Cada curso tem o seu material. Tem apostila. Tem certificado. E-book. Tem um monte de coisa bacana. E eu vou resgatar um trabalho que foi lá do meu início fazendo os cursos online. Então os cursos meus online vai continuar dessa forma que está na Hotmart. Está o curso lá. Para quem comprar. É só clicar. O curso está na sua tela. Você assiste o curso lá. Tem todo o material por lá. E estou criando. Estou criando aqui. Estou relançando. Vamos dizer assim. O curso meu na sua raiz. Na sua essência. Que na essência dos meus cursos. Eu fazia aulas ao vivo assim com você. Por videoconferência. Na telinha. Por videoconferência. Várias pessoas se conhecendo. Se conversando. Então a gente vai ter esses cursos agora. Também. Usando a plataforma do Zoom. Provavelmente. Daqui mais alguns dias. Esse curso já vai estar disponível para vocês. Ele vai ter o mesmo valor do curso que está na Hotmart. Vai ter o mesmo valor que está na Hotmart. E vai ter umas diferenciazinhas a mais. Serão 10 aulas. Serão 10 aulas ao vivo assim comigo. Tá? Na telinha aqui. Vocês conversando comigo. E com as outras pessoas que aparecerem na videoconferência. Serão 10 aulas. Vai ter o e-book. Vocês terão acesso ao e-book. As aulas. Material. Olha. Tá? Show de bola. Show de bola. E vai ser uma opção muito interessante para vocês. As aulas. Para quem quiser fazer. Se você já quer fazer. E já reservar a vaga. Ainda não tem a data para iniciar. Tá? A data para iniciar. Ainda não está definida. Mas elas ocorrerão. As segundas-feiras. As 10 da manhã. E as 8 horas da noite. Então toda segunda-feira. 10 da manhã. E 8 horas da noite. Eu vou abrir a aula. No Zoom. Para os alunos cadastrados. Para os alunos que comprarem o curso. Tá? Então se você que está aí. Você quer fazer esse curso. Serão 10 aulas ao vivo. 10 aulas ao vivo. Por videoconferência. Você fazendo pergunta. Eu respondendo. Tá? E você vai ter todo o material. A grande parte do material que está lá na Hotmart. Você terá acesso a esse material. Tá bem? Então as aulas ao vivo. As aulas ao vivo. Não serão. Tá? Para a gente ficar abrindo. Abrindo a apostila. E lendo a apostila. Porque esse material de ler a apostila. O estudo da apostila. Vocês já receberão em vídeo. Já está tudo gravado. Está tudo certinho. Esse contato comigo. Eu com vocês. Vocês comigo. No ao vivo. A cores. Por videoconferência. Sala assim de gente. Vai estar assim. Vai estar super legal. Vai ser para quê? Para você trazer uma pergunta. Você traz uma pergunta na hora. Eu respondo na hora. Eu dou a palavra para um outro colega seu. Ele faz a pergunta. Responda a pergunta. Um outro colega seu. Faz a pergunta. Responda a pergunta. Então. Será muito dinâmico. Será muito dinâmico. Será um momento. É. Da gente se conhecer mais. É. Viajar pelo Brasil. Né. Pelas ondas da internet. E. Porque da outra vez. Que nós fizemos esse trabalho. É. Nossa. Tinha gente do Brasil inteiro. Teve dia de ter mais. Quase 100 pessoas na sala. Foi muito interessante. Brasileiros que moram fora do país. Também participando. Justamente pela facilidade aqui da internet. Tá bem? Então. Aguardem. Mais uma ou duas semanas. A gente está finalizando o formato desse curso. Então vai ter certificado. Vai ter. Vai ter bônus. Vai ter brinde. Já vou avisar para vocês. Que a gente vai ter brinde. Tá? Então. Vai ser as segundas-feiras. Terá aula. As. Dez da manhã. E oito horas da noite. Ok? Brigadão. Então essa foi a resposta para a Zélia. Que se queixa. De dores. Na lateral do corpo. Ombro. Braço. Perna. Joelho. Panturrilha. Falando sobre fibromialgia. Ok? Ficou com dúvida? Deixe a sua pergunta. Tá vendo? A pergunta da Zélia foi um questionamento super da hora, super interessante. E traga uma pergunta também. Que a gente pode aproveitar a sua pergunta e torná-la conteúdo para os nossos alunos aqui na internet. Ok? Grande abraço. Sucesso para vocês. Espero muito vocês no meu curso. Vocês vão aprender demais. Aprender demais. De mais, de mais, de mais. Tenho alunos que estão faturando mais de seis mil reais por mês. Tenho alunos. E fizeram o curso tem menos de um ano. Menos de um ano já estão faturando seis mil reais por mês. Venha para cá. E é isso aí. Grande abraço. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.